Tem muita gente por aí Estranho procurando alguém pra amar E nessas ruas vou andando sem encontrar Pra esse alguém eu confiar o meu amor E das vitrines coloridas a me olhar Só as manequins entendem essa minha dor Vou andando, quero me entregar Sou o escravo dessa solidão Quero te encontrar sorrindo No meio da multidão Ruas, praças, bancas de jornais Imagens repetidas das TVs Deixa o destino me levar E abraçar você Ruas que andei Ruas para andar Ruas que se cruzam Quero o seu olhar Ruas que andei Ruas vou andar Nesse labirinto Meu amor Te encontrar Ruas que andei Ruas que andei Vou andando, quero me entregar Sou o escravo dessa solidão Sou o escravo dessa solidão Quero te encontrar sorrindo No meio da multidão Ruas, praças, bancas de jornais Imagens repetidas Imagens repetidas das TVs Deixa o destino me levar E abraçar você Ruas que andei Ruas para andar Ruas que se cruzam Ruas que andei Ruas que andei Ruas vou andar Nesse labirinto, meu amor, te encontrar Te encontrar Te encontrar